Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Daiane Siqueira e hoje eu trago aqui o passo a passo de uma receita de pudim, que é muito simples de fazer. Bem gente, eu vou utilizar dois ovos, uma caixinha de creme de leite, não vou fazer com leite, geralmente a gente faz com leite, hoje eu vou fazer com creme de leite e o leite condensado, né? Despejar tudo e bater, simples assim. Agora vamos bater, galera. Agora eu vou fazer a calda, eu utilizei 150 gramas de açúcar e vou mexer para derreter o açúcar. Ó, gente, a calda, já dissolvi a calda, agora eu vou desligar, eu estou utilizando forminhas pequenas, que eu vou deixar na descrição as medidas delas, não é aquela forma tradicional de bolo não, é uma menores, acho que é apropriada para pudim. Estou agora em seguida banhando, né? A forminha, acho que vou utilizar para minha quantidade de receita apenas duas forminhas, galera. Muito cuidado nessa hora, que eu agora vou espalhar sobre a forma, né? Achei até que fiz muita calda. Esperar um pouquinho mais derreter. Acredito que eu não vou, a quantidade de receita que eu fiz não vai, não vou precisar utilizar as três forminhas. Espalhando. Gente, agora eu vou botar a mistura que eu fiz. Foram a quantidade certa de duas forminhas. E agora eu já fervi a água para o processo ser mais rápido de cozimento, né? Já liguei meu forno em 180 graus. Acredito que uns 30 minutinhos, por conta de minha forminha ser pequena, estará assado. Bom, gente, já estão assadinhos. Agora vamos na hora da prova dos novos, né? Que é a hora de desenformar para ver se ele vai sair inteirinho. Gente, o resultado é esse. O outro eu vou tirar e pôr em outro prato. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreva, comenta. Até a próxima.